Uma idosa de 77 anos que sofre de Alzheimer foi agredida por uma enfermeira que deveria cuidar dela. As cenas foram registradas por câmeras de segurança instaladas no quarto da vítima. A mulher foi identificada e intimada a prestar depoimento. Quem deveria cuidar é quem agride de forma covarde. Julita Alves Batista, de 77 anos, tem Alzheimer e precisa de home care. Mas nem a condição da idosa impediu que ela fosse vítima de maus tratos por parte de uma enfermeira. A câmera de segurança instalada no quarto comprova os maus tratos. O motivo? A idosa não queria tomar o remédio. A agressora foi identificada como Vera Lúcia Ferreira. A vítima está deitada na cama. Repare que Vera puxa Julita pelos cabelos. A idosa parece sentir dor, mas a mulher continua e pressiona a cabeça da vítima com truculência. A filha da idosa desconfiou da agressão quando viu as marcas na boca e no queixo da mãe e decidiu olhar os vídeos da câmera de segurança. Eu tinha plena convicção de que a minha mãe estava sendo bem cuidada e eu podia trabalhar tranquila, sem preocupação, eu só tinha a sensação de segurança. E eu fui totalmente desamparada. A filha da idosa então procurou a delegacia de Rio das Ostras na região dos Lagos e o caso foi registrado como maus tratos por motivo fútil. Mas segundo a família, a polícia não deu andamento à investigação. A enfermeira é contratada da Nursing Care, empresa que presta serviços para o plano de saúde da vítima. Depois do caso, em setembro, a mulher não foi mais vista pela família. Depois que a Band fez a denúncia, a polícia disse que a família entregou as imagens e a agressora foi chamada para prestar depoimento. O receio do filho da idosa é que a mulher continue trabalhando e cometendo o mesmo crime em outras casas. Eu, em nome da nossa família, estou vindo aqui buscar por justiça e para que essa mulher, essa bandida, seja presa. Olha, o Conselho Regional de Enfermagem informou em nota que Vera Lúcia Ferreira é técnica de enfermagem com registro profissional ativo. O órgão disse ainda que abriu um processo ético-disciplinar. Caso a infração seja confirmada, serão adotadas penalidades que podem chegar até a cassação do direito ao exercício profissional de enfermagem. Também em nota, a operadora de saúde informou que apura o caso, mas que não recebeu nenhuma denúncia contra a empresa de home care. De qualquer forma, o plano está em contato com a família da vítima. Nós não tivemos retorno da empresa responsável pela contratação da técnica de enfermagem.